Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast, só sei que não tem foco Aviso, o conteúdo deste podcast não é indicado para menores de 14 anos, obrigada 3, 2, 1... Rá com a galera aqui para os guerreiros falando diretamente do Estúdio Quarto Eu estou aqui com ela, Tati Chá de Godzilla Trevoso E aí gente, beleza? Nossa, que entusiasmo, né? Tipo assim, foi dos 100 km por hora para 10, né? Mas nós estamos aqui para gravar mais uma história estranha No qual eu vou chocar a Tati, contando rapidinho aqui algumas coisas que eu acabei de ver no site da BBC É realmente uma pauta surpresa e relâmpago É uma notícia do dia 30 de abril desse ano, Tati Entitulada assim, 6 métodos estranhos usados no passado para evitar a gravidez Você tem filhos? Não, cruz credo Como você evita os filhos? Com camisinha, ué? Com camisinha, ué, um dos melhores métodos é o preservativo O outro são as pílulas Que se você usar os dois em conjunto é melhor ainda E além disso, preservativo evita doenças, né? O que é a parte Exatamente Acho que a parte principal, assim, é você evitar filhos e outras doenças Eu adoro essa frase, eu dou a impressão que os filhos são doenças, né? Né? Mas são sim São mesmo, são doenças que convivem com você durante muito tempo Doenças crônicas Doenças crônicas Olha, você pode ser a doença crônica de alguém Ah, eu tenho certeza que eu sou Mas enfim, não é aqui pra falar dos nossos filhos Não vamos ter filhos Nós somos garotos que nos prevenimos E assim, se falhar a camisinha e você não estiver muito segura da pílula Vai na farmácia, pílula do dia seguinte Tome Siga as orientações da bula Tem o Dio também, né? Que a galera fala Tem o Dio Ah, mas o Dio já é uma outra parada, assim Você tem que, digamos assim Você tem que ir no médico Eu tô falando assim pra uma emergência, sabe? Você foi pra balada Foi pra balada, aconteceu A camisinha estourou Já toma aquele banho Vai pra farmácia Compra a pílula E segue as instruções Não deixe de tomar a pílula E o mais rápido possível Mas assim, não é um sem foco também de educação sexual, né gente? É um sem foco pra chocar Quem chegou aqui de paraquedas Já deve estar chocado com essas declarações, né? Eu estaria Se eu fosse você A primeira coisa, assim Eu vou te falar Como que as pessoas antigamente E bem antigamente Porque assim, você sabe que a vida iniciou no Egito, né? A civilização praticamente Se inicia no Egito Em vários lugares Aqui não seria diferente E assim, a galera do Egito As mulheres Elas colocavam fezes de crocodilo É, que nojo Tá descrito aqui Uma substância pastosa Feita com excremento de crocodilo E leite azedo Era introduzido na vagina Ou na vulva Ai, por que isso é tão errado Em tantos níveis? O que se procurava com esse método Era criar uma barreira ácida Que impedisse a passagem dos espermatozoites Ai, que nojo É difícil acreditar que esse método anti-higiênico Tenha sido eficaz A menos que sua eficiência fosse baseada no cheiro da mistura Ou mesmo na própria ideia Capaz de tirar do desejo até dos mais apaixonados Eu ia dizer Nossa Um método alternativo Utilizado por aqueles relutantes Em introduzir fezes na vagina Era uma mistura de mel e bicarbonato de sódio Nossa Como assim? Meu O que é pior? Fezes ou mel e bicarbonato? Eu acho que as fezes são pior que bicarbonato, meu Mas assim Puta que pariu Pariu Mas assim Eu imagino que podia ser Se isso for real mesmo Porque eu tenho minhas dúvidas Sério Eu tenho muito minhas dúvidas Eu não duvido da capacidade humana na real Mas eu também tenho dúvidas de que isso seja real É Então assim Vamos supor que isso seja real Também eu acho que Talvez as mulheres Elas faziam isso pra afastar o cara Falavam assim Ai, hoje eu tô pronta Já pus meu cocôzinho de crocodilo aqui Tô pronta pra falar E o cara Hoje eu tô com dor de cabeça Não vai falar É Na real eu não sei se isso É Sei lá Apesar que tem homem que Eu duvido É que assim Eu duvido que a capacidade humana Porque na época Assim Tudo bem que os egípcios Eles eram mais limpinhos Assim Que a maioria da época Assim Mas eu duvido que a capacidade humana De ser idiota Quanto a sexo Tenha Tipo Encarado isso como uma barreira Você acha que não é uma barreira Tipo assim O cara chegava assim Abre a porta Como é que é Cheirinho de Cheirinho de Nefertiti Tô pronta Já pôs a pastinha E Hã? Que nojo Pelo cheirinho sim Vamos lá Vamos embora Ai Pelo amor de Deus Vou te mostrar Meu ovelisco Né Que amor Ai ai Vamos lá Um instrumento Agora temos um instrumento Meio bizarro Parece uma Tati ele parece uma maçaneta Vou colar ele pra você Ver E vou descrevendo Medo O nome dessa coisa Bonita É Pessário vaginal O Pessário foi usado Como método contraceptivo No final do século 18 E início do século 19 Na Europa Faz pouco tempo Caralho Faz pouco tempo Esse dispositivo desconfortável Era colocado no colo do útero Da mulher Por até 4 meses É quase um deal Só que Fora É uma rolha É uma rolha Acreditava-se que o objeto Impediria que os embriões Recém-formados Se implantassem no útero E começassem a se desenvolver Tipo Ficava uma fila de embrião Do lado de fora Acho que é isso que o povo pensava Alguns eram feitos de borracha Metal Ou osso Além de dolorosos Causavam infecções E eram frequentemente expulsos Pelo corpo das mulheres É claro Tu bota uma rolha Cara Querendo ouvir Como que a gente escreve isso? É Imaginem que é assim É Sabe quando tu pega Um Um fiozinho Coloca no dedo Enrola E aí fica Tipo assim Um anel Um fiozinho E depois Na ponta desse fiozinho Tem tipo Uma concha É isso que eu descobri Eu descreveria assim Eu descrevo um pouco diferente Pensa numa maçaneta redonda Puxa um cabo embaixo dela E põe uma argola No final É tipo É tipo O tataravô do Dio Cara Isso aí não Foi o que eu entendi Isso aí É o australopitecos do Dio Cara Tataravô não Mas o antigo O australopiteco Então imagina essa coisa linda Assim tipo A mulher chega assim Amor Vamos hoje Pus a rolha Sabe tipo Que doido Ou então assim Ela chegava assim No ouvidinho do cara Todo de peçário Não Ô gente Sério Tipo assim Imagina a dor Que essa porcaria Devia dar Só isso Que eu tenho pra falar E assim cara Século XVIII e XIX Não faz muito tempo Sabe É logo ali Né Nossa É logo ali Cara É muito perto É muito horrível E fora que dava infecção Né Porque assim Sim Mulher 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 tem que se fuder Nasceu Mulher tem que se fuder No século XVIII Era isso Não E o pessoal da Europa Também não era muito afeito A banho Né Higiene Então temos que levar isso Ai meu Deus Mas isso tava do colo do útero Não tem como enfiar Agora sim A gente tem Eu tenho uma outra Que ela beira Quase a simpatia Por assim dizer Eita É Chama pular para trás Quê? Pular para trás É Como assim? O ginecologista grego Soranos O nome do cara Soranos O senhoranos aí Falou que é pra pular Para trás É isso Soranos Tô me aguentando Tô vermelha já Tô sentindo tudo quente Que o soranos Recomendou Não corta hein Não corta isso O ginecologista grego Soranos Recomendou que as mulheres No século 2 Tá Pulassem para trás Sete vezes E espirrassem Imediatamente Após o sexo Para evitar a gravidez Faço sentido Claro Amor O que você tá fazendo? Peraí Eu tenho que pular Sete vezes E dar um espirro Coitáí Como é que tu dá um espirro Sem que Tipo assim Querendo né Porque não é Sente o espirro Ela não tem controle Não Mas imagina a cena A mulher O casal terminava De fazer as coisas Aí ela saia rapidamente Da cama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Eles eram atléticos né Tinha que ser Os gregos Atléticos É por isso que tinha Olimpíada Ou então Ou então Era por isso que Os atelienses gostavam De transar com o homem Porque eu não tinha Essa frescura De ficar pulando Sete vezes Para trás E espirrar Pode ser Pode ser Ela não chegava assim Não Eu cansei Cansei de sair Com a Com a Laura Cansei Não dá mais Eu prefiro sair Com o Otávio Não fica pulando E espirrando Ai Deixa eu ver com o porco Imagina se os caras Não soubessem Que é pra isso né Tipo Eles ficam Que caralho A mulher tá fazendo Elas ainda tem Continuação aqui Eu não vi Mas Soranos Não explicava em detalhes Como a mulher Poderia provocar Um espirro O argumento Tinha uma lógica Por trás disso Calma aí O argumento Por trás dessa ideia É de que A força do espirro Provoca Expulsão do sêmen Do corpo da mulher É Claro que sim Assim ó Tu pega Acaba Acaba as coisas lá Aí tu dá os pulinhos E aí assim Tu pega um pote gigante De canela E cheira aquela merda Como se fosse Cheirando cocaína Assim ó Carreirinha de canela Carreirinha de canela Cara E aí tu Espirra Aí faz todo o sentido Do mundo Vocês vão estar entendendo Será que tinha canela Naquela época Não Acho que sim Canela Mas enfim Vamos lá Aí ainda colocou A seguinte observação Tati Outros dizem Que é um método Completamente inútil Não diga Aquele meme do Nicolas Cage Né Aquela Tá de brincadeira É da Mônica Ata 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 da Mônica Eu demorei tanto tempo Para entender esse meme Tipo Ata Mas por que Ata Ata Não entendi Que graça As pessoas se delirando De rir Aí a gente tem outra aqui Que é uma coisinha assim Ah vai Uma revoluçãozinha assim né Preservativos de ovelhas E peixes Ó Que já é Ó Para e pensa É melhor do que botar Cocô de crocodilo Que século é esse aí Esse aqui é Durante a revolução inglesa Entre 1642 E 1688 Os soldados Do rei Carlos I Receberam camisinhas Feitas de intestinos De peixes E ovelhas Para protegê-los De doenças Sexualmente transmissíveis Então eles já tinham aqui Um conhecimento né Que se você cobriu O bilãozinho É Se você cobriu o garoto aí Você já se protege De uma parte de coisa né E o intestino do peixe De ovelha Vamos lá Mas não só os soldados Os usaram No final do século XVIII Em Londres Por exemplo Havia duas lojas Dedicadas exclusivamente A venda de preservativos Olha aí Pense Devia ser assim Tipo Um balcãozinho Era a venda de preservativo O outro Você comprava carne Para o almoço né Olha Eu não duvido Tu sabe como é que é feito O salame? Não Bom então não queira Tu gosta de salame? Eu gosto Eu sei que ele é Eu sei que ele é momificado Não procurem gente Não Quer dizer Procurem sim Como é feito o salame Como é feito o salame Vamos lá A gente dá uma pausa aqui Vamos lá Salame e murcilha São feitas com intestinos de porco Ah tá Nossa Eu achei que ia vir Uma coisa muito pior Não sei É Então assim Tipo assim Eu fui criada na fazenda né Então eu sei Tipo assim A gente fazia isso Quando era pequena E aí Eles lavam o intestino Um milhão de vezes E aí Pegam tudo que né Vai contemplar o salame Ou a murcilha No caso a murcilha Tem partes de É sangue né De restos com sangue É De restos com sangue E o salame É a parte com carne E aí tu pega Aquela parte fininha Que é tipo uma casquinha Assim ao redor do salame Essa parte é o intestino Ah tá Não Tudo bem então Não tem problema Não É nojento Não Eu sei que o processo dele É de momificação Pra ele ficar durinho Daquele jeito Eles deixam secando lá Como se fosse Tipo salame É uma múmia Que a gente come com limão Exatamente Defumada Às vezes defumada É Eu já comi salame de picanha É muito bom Não Eu já comi salame de chocolate também Muito bom Como assim? Salame de chocolate É assim Eles enrolam uma massa de chocolate Daquelas de recheio de trufa Primeiro eles esticam a massa Aquela massa E aí eles jogam um pedacinho de castanha Amendoim Ai que susto Caralho Eu pensei que era tipo carne com chocolate Não E eles enrolam no formato Com salame E quando tu corta assim Tipo parece um salame Porque a castanha fica com essa gordurinha do salame E tem a massinha do chocolate Não Não é carne com... Não Credo Que nojo Que nojo Mas quem me dera Olha tem gente que come chocolate com bacon Eu não julgo mais nada Mas deve ser horrível Porque né Eu sou vegetariana Então carne bex Mas nem uma carne de jaca Carne de jaca vai Então tá bom Você come carne Claro É a falsa Mas eu como Não é falsa É carne de jaca Caramba O que que é carne? Carne é polpa de qualquer bicho ou planta Você come é carne Pronto É isso Essa é a minha definição de carne Pronto Estou fazendo Estou fazendo Veganos e onívoros Ou carnívoros me odiarem Pronto Não Não tem igual Eu curtia Isso aí é homogêneo Pega todo mundo Curti Essa definição É isso aí Isso aí Foco também é polêmica Então vamos continuar né Vai lá A gente parou lá No final do século XVIII Em Londres Por exemplo Haviam duas lojas Dedicadas exclusivamente A venda de preservativos Imagina Só tinha duas lojas Na C&A Já sabia o que você queria Eu acho que a parte mais nojenta disso É que tipo O preservativo era reutilizável Nossa Calma aí Não sei Vamos lá Esses objetos feitos de intestino de ovelha Tinham de serem bebidos em água Por algumas horas antes de serem usados Para que se tornassem mais flexíveis e fáceis de colocar Meu Deus Ai que horror Eles eram amarrados na base do pênis Com uma corda para mantê-los no lugar E depois de usados Eram lavados cuidadosamente Colocados para secar e guardados para a próxima vez Estou falando Falou Que nojo No século XVIII O mulherengo sedutor Casanova optou pelos preservativos de linho Sempre inflando-os primeiro para verificar se não havia vazamento Cara, linho é um pano, não é? É um pano, cara Como assim preservativo de linho? É, então assim Mas assim Você vê que ele inflava para ver se não tinha vazamento A trama dele deve ser muito juntinha, né? Que loucura É, mas eu acho que isso aí não ia rolar, não Mas imagina O cara lá Fica de pau duro Aí bota esse troço Meio mamolengo ali Molhado, né? Aí imagina a sua coisa louca E o povo hoje reclama Reclama da Juntex Que a argolinha prende o pau Imagina ter que amarrar ainda Que nojo Que nojo, né? Transar não era uma coisa fácil É, se proteger não era uma coisa fácil, né? Porque transar sempre foi fácil Mas é verdade Se proteger É por isso que a maioria tinha sífilis, né? É, eu também Ah, né? Vou botar um intestino de ovelha no meu pau, né? Foda Né? Eu não vou pôr, não Deixa pra lá Me dá sífilis Me vê uma sífilis Que nojo E vamos a outra coisa, assim Interessantíssima Vamos para o século VII Na China As mulheres foram aconselhadas A beber uma tintura de metal tóxico Para evitar a gravidez Minha mãe soltou um nosso aqui Que? Uma das prescrições médicas Indicava fritar mercúrio no óleo É, por isso que eles são dodói da cabeça, né, cara? Olha a xenofobia Desculpa aí Essa poção deveria ser tomada com o estômago vazio Não! China! Não! Meu Deus! Aí, por isso que eu tenho medo da medicina chinesa, cara Porque pode vir uma coisa dessa Fritar mercúrio em óleo, cara Você consegue Você consegue entender isso? Fritar Eu vou repetir Eu tô pensando assim, tipo Iron Maiden Só que é o reverso, sabe? A donzela Aquela donzela de ferro Ó, eu vou repetir Fritar 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 Igual você frita uma batata, sabe? Mercúrio Mercúrio é aquele trocinho que vai no termômetro Que você não deve mexer Sim, eu sei Não óleo Não óleo Ah, meu Deus Pode ter funcionado para evitar a gravidez Mas essa mistura venenosa causou esterilidade E em muitos casos uma morte agonizante Cara, se ficou estéreo foi muita sorte Não diga Foi muita sorte Que horrível Imagina, a Mulan pode ter feito isso, cara Caralho, coitada Imagina Ai, meu Deus do céu Vamos lá Acho que nós estamos acabando É a última Segura Testículos de furão Na Europa Como? É um bichinho tão pequenininho, né? Na Europa, durante a Idade Média Os testículos de furão Também foram usados como contraceptivos A trótula Uma guia médica escrita no século XII Cara, foi uma guia médica chamada trótula Não tá passando o nome A sério Tipo trote, sabe? Tipo, pega o trótula Recomendava cortar os testículos desses animais vivos Envolvê-los em pele de ganso E usá-los como amuletos Para evitar a gravidez Ai Ah, coitado dos bichos Capa um bichinho vivo, cara Que maldade Faz os furão virar eunuco Coloca eles numa... Numa ópera Né? Coitado dos bichinhos Tadinha dos bichinhos Em pele de ganso, cara Pele de ganso É tão errado isso Mas é lógico O negócio é chamado trótula Não é... Cara É tipo uns pulinhos lá do grego, cara Isso aqui Tipo, não vale... Tanto que quem escreveu isso aqui Nem colocou assim Talvez não funcione, sabe? Tipo... Ah, tá Acredite Acredite nos seus sonhos Por isso que eu falava um negócio aqui agora Camisinha Camisinha Como usar a camisinha Veja 10 dicas e curiosidades sobre a camisinha Camisinha masculina Tire 12 dúvidas sobre o preservativo Gente, é muita dúvida, né? Eu só quero a história da camisinha, cara Não tem a Wikipedia Camisinha... Eu vou... Achei uma outra coisa melhor aqui Camisinha Eficácia A eficácia da camisinha na prevenção da gravidez é de 98% Isso significa que se o preservativo for usado corretamente Viu, homens? Usem direito, tá? Desde o início da penetração A probabilidade da mulher engravidar é de apenas 2% Porém, se a camisinha estourar A sua eficácia passa praticamente a zero Nenhuma Nenhuma Ah, parada Então óbvio, né? Mas tudo bem, né? Não diga Isso aí é do site Médico Responde O pior é que tem... Que assim... Eu até entendo porque eles colocaram isso Porque tem gente que realmente não sabe Que se estourar a camisinha Vai engravidar, cara Com a certeza Pois é A não ser que a mulher previna se tomando pílula Vai, fala com o ginecologista Conversa com ele direitinho Explica a situação É importante, hein? É, e ele vai te receitar Não sai tomando qualquer coisa, não Porque tem que ser um... Tem muita pílula por aí, né? Porque tem muitos tipos de corpos E depende da pílula Pode fazer mal por você E não dá certo também, né? É verdade O ginecologista vai fazer um apanhado aí Da tua vida E vai te orientar melhor, sabe? Um apanhado da tua vida Um apanhado da tua vida, ué? O que que tem de graça nisso? Ele vai te aconselhar, né? Como psicóloga Mas é mais ou menos... Minha querida Minha querida Vem aqui Você quer transar mesmo? Tem certeza? Tem certeza que você quer? Tem certeza que você quer? Olha É melhor você não reproduzir Use isso aqui, ó Talvez se sinta de castidade Você, minha filha Olha Virifreira Eu não duvido Que do jeito que tá esse governo É bem isso que vai acontecer Ao invés de você poder Como hoje, de efeito Ir num posto de saúde E pegar um preservativo, cara Porque assim Não tem desculpa Pra você não usar camisinha Porque no posto de saúde Você pode Você pode pegar A camisinha de graça Quantas camisinhas você quer Ninguém te faz pergunta nem nada Ninguém te olha feio também Você vai lá e pega E quando é época de carnaval Essas coisas Eles vão lá e te dão também É verdade Você sai do posto Cheio de camisinha É verdade Mesmo se você não for usar Mas você já tem Você não sabe Se vai precisar usar Eu nem sei quanto tempo Que essas camisinhas Que eles dão Têm de validade Tipo, deve ser o quê? Uns 5 anos? Não, não sei não Aí tem que dar Tem que dar uma olhada Na validade na embalagem Né? Um produto Quer ver? Camisinha, validade Porque hoje em dia As camisinhas Elas não são mais feitas De pele e de bicho Tá, gente? Você não vai botar O intestino de peixe No teu pau Fica tranquilo, rapaz É feita de borracha Você vai botar O sangue da seringueira É muito mais Muito mais da hora Puro suco da seringueira, né? Deixa eu ver aqui Um site da Super Interessante Vamos ver Saiu um artigozinho aqui Em 13 de janeiro de 2016 Tem perguntas e respostas É verdade que guardar Camisinha na carteira Estraga? Depende do tempo Em um bolso menor Ou na carteira Ela pode sofrer pressões Ou atritos excessivos Que podem comprometer Suas características físicas Se estiver na bolsa Deve-se evitar De colocá-la próxima De objetos pontiagudos Ou que possam danificar A embalagem Presilhas, grampos de cabelo Ou chaves Além disso Os preservativos Não devem ser muito expostos Ao calor, umidade E luz forte Pois suas propriedades físicas Correm o risco De ficar comprometidas Isso significa Que a capacidade volumétrica E de pressão De estouro Podem mudar Ou seja Sabe o que vai transar Passa na farmácia Antes e compra E guarda É mais seguro Ou guarda na gaveta De casa Para quem tem A transa fixa É, também Tem outra pergunta Que é uma dúvida Muito comum Usar duas camisinhas Uma por cima da outra Protege mais? Ai não, gente Pelo amor de Deus Você já viu Assim, ó Pega a sua luva De borracha Daquelas que você usa Para fazer limpeza E esfrega uma na outra Para ver se não vai rasgar Estou ficando com medo, cara Esfrega uma na outra Para ver se não vai rasgar Cara, é óbvio que vai rasgar Se botar duas camisinhas Pelo amor de Deus Parem de ser trouxas Isso A explicação Depois dessa bronca da Tati É assim Não protege O uso do sobreposto Estimula rasgos e fissuras Por causa do atrito Entre as paredes Dos preservativos E cara, meu Você mal aguenta usar uma, meu Ai, queria botar duas Pra que? Se liga O povo já reclamou De uma Mas tem uma galera Que eu vou me dar O dobro de proteção Tem uma galera Que fica falando Que eu não gosto De comer bala Com papel Por que que eu vou Comer bala Com papel Eu só fico pensando Assim, cara A saúde é de vocês Se vocês querem morrer cedo E querem ter filho Para ficar com cabelo Branco cedo E ficar pobre Tá bom, né O problema é de vocês Então Se vocês querem ter doença Para morrer cedo É que assim Tem doenças que a gente Não conhece mais Os sintomas Por exemplo A sífilis A gonorreia O HIV mesmo Está sendo esquecido A gente não está Com sintomas Assim, a amostra Então as pessoas Elas não sabem O quão terrível são Elas não se lembram Tanto que assim Tem um Eu vou citar ele de novo Aqui O segundo podcast Já que eu cito Esse rapaz É o Atila Que não é biólogo Mas ele é enfermeiro E ele trabalha Com essa parte De prevenção do HIV Nesse setor Assim, de doenças Sexualmente transmissíveis Cara E eu quero trazer ele Para gravar um Sem foco com a gente Para ele explicar Tudo isso aí Porque ele vê isso No dia a dia dele E ele vai poder falar Com mais propriedade Porque de vez em quando Eles soltam os tweets O De Boas Necessário E explicando É indignadíssimo Que os jovens Não estão usando Mas assim Então vamos para a próxima Pergunta que geralmente O pessoal faz Existe pênis grande demais Para uma camisinha? Não As camisinhas São altamente elásticas Se adaptando A qualquer anatomia Ainda assim Existem no mercado Produtos com diâmetro maior Do que usualmente Utilizados em preservativo Ah gente Não tem desculpa Para não usar E existem tamanhos Diferentes de camisinha Mas vale ressaltar Que o que muda Ao contrário do que Muitos acreditam É a largura do produto E não o comprimento Ou seja Ela só fica um pouquinho O diâmetro dela Do anel É um pouquinho mais largo Não é o comprimento não Então assim Se o seu Se o teu pau Não é uma bengala Se você não é o Kid Bengala Cara não se preocupe Você não é o Kid Bengala E o Kid Bengala também Ele não usa Porque ele faz os filmes E tal E lá eles tem Todo um controle rigoroso Para isso Eles fazem teste o tempo todo É uma coisa meio que Sei lá A NASA da pornografia Eu acho Então assim Cara Você faz essa pergunta Para si Você é o Kid Bengala Provavelmente a resposta Vai ser não Então Põe a camisinha Normal Sabe Tipo Compre aquelas Extra Comfort Agora assim Camisinha tem teste De validade Então assim A última pergunta aqui Camisinha tem data De validade Sim Por isso Na hora da compra Vale ficar atento As datas de fabricação E validade E ainda se o produto Apresenta o selo Do Inmetro Que garante que todos Os testes de segurança Foram feitos antes De sair da fábrica Não é que alguém Ficou vestindo a camisinha Lá tá gente Pelo amor Não vamos pensar isso Ficou um cara lá De pau dura Funciona 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 Não foi Não foi assim São os robôs lá Que inflam a camisinha E tal Tem vários filminhos Assim no Youtube Vou tentar jogar um aí No post Para vocês verem Que é bem interessante ver E assim Após o vencimento Estampado na embalagem A integridade do produto Pode ser prejudicada Por fatores diversos Como o ressecamento Do látex Que aumenta o risco De rasgos Por exemplo É gente Sem lubrificação Joga a camisinha fora É isso aí Então é isso gente Não tem desculpa Para vocês não usarem Camisinha né Tem desculpa Não tem Não Não tem Ah meu relacionamento É estável Que bom para você né Mas usa O que tem de caso De HIV surgindo aí Em pessoas casadas né Com relacionamentos estáveis Pois então Né Porque assim Eu não quero botar Mioca na cabeça dos outros Mas já botando Assim Você garante Que você não está Traindo seu namorado né Querida Mas se o namorado Está te traindo Você tem certeza Ou então você querido Você não está traindo Sua namorada Mas será que Sua namorada aí Não está ó Pondo um par de gai em você Né Eu também E outra coisa também As pessoas têm relacionamento Aberto né Tem até uma galera assim Atualmente E eu não sei Como é que elas conseguem De verdade Eu bato palmas Para essas pessoas Que vão ter relacionamento Aberto Porque Como que elas conseguem Se concentrar em mais De uma pessoa Eu não consigo Nem me concentrar em mim Imagina Pois é né cara Eu não consigo Nem brincar com os gatos Imagina Com outros Sabe Não rola Não É sério Porque assim Se você está namorando Você está concentrado Ali com aquela pessoa né Aí Você está no relacionamento Pelo menos assim Eu vejo desse jeito Vem uma terceira Quarta pessoa Sabe tipo Ué Opa É muita gente Sabe tipo Não sei Como não acaba O pessoal jogando truco Né Não é bizarro Eu acho muito legal Quem tem assim Mas pô Eu não consigo Não Nem eu também Não Não É muito Assim ó Tem coisas Que eu fico pensando Nossa Esses millennials São muito trouxa né Mas tem coisas Que eu fico pensando Só eles Para conseguir Essas coisas Cara A galera que eu conheço Na milênio não É gente Quase da nossa idade Aí na nossa faixa etária Sério Sério Eu estou nessa pegada Eita É muita abstração Para a minha cabeça Eu não consigo É muita Como é que é É muita Não sei Eu acho que é muita segurança Que a pessoa tem Ou talvez Ou desprendimento Eu não sei que palavras Porque para mim Não vai Sabe Tipo É focar em uma E ir enquanto der Tipo Ir enquanto der Nossa Que frase linda Diante dessa perda Total de foco Mas de pau aí Enderguido Ou não Que final Ir Tá quase no nível Do leitinho Do auto driver Eu acho que aqui Cabe aquela piadinha Que eu fiz No outro programa Daí tu pode botar Nos extra Dessa aqui Vou botar nos extras A piadinha Vai entrar nos extras Gente A piadinha do leitinho Do auto driver Ai meu Deus Beijo gente Beijo Tchau Chega Que rock hop Use camisinha Use camisinha Se previram Foi o que nos trouxe aqui né Sim Por isso Na hora da compra Vale ficar atento Nossa O que tá acontecendo aí Ah Peraí Deu Deu O Mica tá Tá comendo E aí É que o meu Esse fone aqui Ele pega bastante Som de estudo Pega mesmo Para Para de fazer barulho Não Não quero Só para de fazer barulho Pode continuar O Mica vai pro extra E agora no extra O Mica micando Ótimo Fazer o momento Mica micando Então vamos lá Vale a pilha Concentrar de novo Vai lá Você tá vendo aqui Minha tela Não Não sei Deixa eu ver Agora eu tô Meu Deus O Mica tá fazendo Exercício com o gato Gente Gente ouvinte Vocês precisam ver isso O marido da Tati Tá deitado no chão Com a gata preta Salém Levantando ela Como se ela fosse um halter E a gata tá curtindo Ele gira a gata Ele vira E a gata curte É Vai eu fazer isso Com a Bonnie Só saio toda unhada Parece que eu brinquei com o Wolverine É que tipo assim Essa gata Ela é muito Arisca Daí É o único jeito Dela aceitar carinho É tipo assim Ó Aqui a sua pergunta Na super interessante Você acabou de ouvir o Sem Foco Este podcast foi editado por Pris Guerreiro Site www.rockmion.com.br São Paulo 2019 Repassa pra galera esse podcast Ajuda aí a gente a crescer Tá bom? Um abraço e Rock off E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto